Sei que vai viajar neste carnaval. Atenção às condições do tempo e condições adversas que podem acontecer neste feriado prolongado. A previsão é de instabilidade, com o céu parcialmente nublado ou nublado e com possibilidade de chuva em todas as regiões. Então, atenção porque há possibilidade de chuva forte. E o dia em que mais se espera que ocorra chuvas no estado é entre segunda e terça-feira. Assim, também atenção com as condições de raios que também eventualmente possam acontecer durante este carnaval. Assim, um bom carnaval chuvoso e não esquece o guarda-chuva e a capa de chuva. Legenda Adriana Zanotto